Quando criança, quase todo mundo sonha em se tornar pirata. A vida dos verdadeiros piratas, no entanto, era difícil e não raramente terminava em uma execução. O que aconteceu então com os tesouros e navios naufragados? Hoje apresentaremos a vocês 10 descobertas relacionadas ao tema Piratas. O Tesouro do Capitão Morgan Em 2010, seis caminhões foram descobertos na costa do Panamá. Todos eles tinham pertencido ao corsário Henry Morgan, que deu o pontapé inicial e levou a um outro achado. O Capitão Henry Morgan é um dos corsários mais notórios de todos os tempos. No século XVII, o galês nativo saqueou toda a costa espanhola da América antes de perder cinco navios nas Índias Ocidentais. Em 1670, Morgan possuía a maior frota que o Caribe já viu. Seu destino era a cidade do Panamá, cidade mais rica do hemisfério ocidental. No caminho, governou o carro-chefe Satisfaction e quatro outros navios da frota no Recife de Lajas. Eles conquistaram a cidade. Em 2010, o naufrágio do Merchan, Jamaica, foi descoberto na costa. Pela datação por radiocarbono, foi datada de um período entre 1650 e 1680. A equipe também alega ter encontrado o HMS Oxford. Dá origem a especulações sobre um tesouro conhecido de que Morgan estava excessivamente interessado em salvar o navio. Espadas, caixas, lacres de carga e barris já foram recuperados. A busca continua. Navio do Barba Negra Barba Negra é provavelmente o pirata mais conhecido da história e sua aparição no quarto filme de Piratas do Caribe deu à sua fama mais uma vez um novo ímpeto. No ano de 1718, seu navio Queen's End's Revenge fugiu da Carolina do Norte, perto da cidade de Belfort, e foi abandonado por Barba Negra e a tripulação. Em 1995, foi descoberto nessa localização um naufrágio. Tudo indica que o navio pertence ao grupo famoso de piratas. Só em 2011, no entanto, tal alegação foi confirmada. As principais razões para essa conclusão foram o tamanho do navio e as armas que foram encontradas nos escombros. Naquela época, não havia outro navio deste tamanho e os navios piratas eram geralmente bem equipados. Além disso, foram encontrados produtos farmacêuticos escritos em francês. A Queen's End's Revenge era um navio francês capturado e seu cirurgião ainda exercia sua antiga profissão. Um achado particularmente impressionante no meio do naufrágio. É uma espada ornamental que possivelmente pertencia ao próprio Barba Negra. A mão de um pirata? Em 2015, os irmãos Mike e Maria Lopes fizeram no sótão de seu avô um achado um tanto bizarro. Em uma caixa ao lado de uma foto de seus avós, eles encontraram algumas moedas, um mapa da cidade de Tampa e uma mão enrugada. Segundo o curador de Tampa Bay, o que realmente parece ser um pirata à primeira vista, não é. É apenas um resquício de uma lembrança de Gasparilha. Provavelmente havia mais um deles na área. Tampa Bay também hospeda todo ano o Gasparilha Pirate Festival. Isso ocorre na Bahia desde 1904 e recria a incursão do mítico pirata José Gaspar. O mapa parece ser um resquício da década de 1920 ou 30, e as moedas corroídas sugerem que são de um metal bastante inferior. Ainda assim, a mão permanece um pouco misteriosa. No entanto, Kite Powell suspeita que se trata apenas de uma mão de macaco mumificada. Mike Lopes lembra, no entanto, que seu avô sempre teria contado a eles como seu pai tinha o tesouro dos piratas encontrados. Tesouro do Capitão Kidd O tesouro do pirata escocês William Kidd tem sido procurado desde sua execução em 1701. A posição de seu navio, que afundou em 1698, não é desconhecida, mas só foi encontrada em 2015 pelo pesquisador americano Barry Clifford, que encontrou no local uma barra de prata de 50 quilos. Ele afirmou que, de acordo com seu detector de metais, tudo estava cheio de metal, mas que a visibilidade através da lama era muito ruim. A barra prateada aparece com as letras ST marcadas e presume-se que foi feita na Bolívia. Ainda há ceticismo, portanto, não foi confirmado até hoje que o navio realmente pertenceu ao Capitão Kidd, ou se mesmo o pertenceu à Inglaterra. Por este motivo, foi feita uma análise da madeira. O julgamento da Unesco é preocupante. Segundo eles, os destroços são apenas entulho e a barra de prata restos de chumbo. Wydah Construído em 1716 como um transportador de escravos, o navio inglês caiu nas mãos do pirata Samuel Belémis em fevereiro de 1717. Ele o perseguiu por três dias, até que o capitão saiu sem lutar e se entregou ao pirata, que o adicionou à sua frota devido ao seu bom estado. Quando Wydah entrou em um furacão perto de Cape Cod, com quase toda a tripulação, incluindo o próprio Belémis, perdeu-se o maior tesouro da história. Em 1984, os destroços do Wydah foram encontrados por Barry Clifford. No outono do mesmo ano, o sino do navio com a inscrição The Wydah Galley 1716 foi resgatado e assim se tornou o primeiro naufrágio de um navio pirata que sem dúvida é autêntico. Outro achado notável é uma pequena fíbula com um sapato e meia que teria pertencido a uma criança de 8 a 11 anos. Isso confirmou a história de John King com 11 anos, que foi o pirata mais novo da tripulação. Os mergulhos para recuperar o tesouro e outros achados continuam até hoje. Consolación Na primavera de 1681, o navio espanhol Santa Maria de la Consolación afundou em frente à costa da América do Sul. O navio tinha tesouros do Peru e do Panamá. Apesar da história conhecida incluir alguns piratas e tubarões, esta é provavelmente apenas uma lenda, e a tripulação da Consolación possivelmente nunca viu um pirata. Em meados dos anos 90, algo prendeu a vista dos dois irmãos durante o surf. Havia alguns pedaços de moedas grudados. O caçador de tesouros e arqueólogo marinho, Joel Ruff, foi contratado e após extensa pesquisa encontrou a identidade do naufrágio. Uma nota de rodapé enigmática em um antigo cartão marítimo indicava um começo. Lá estava escrito Um navio rico encalhou nesta ilha em 1681. Com a ilha, a frase se referia à Isla Santa Clara, ou Isla de los Muertos. Até 1821, a posição do navio era indicada por mapas. De Ives também produziu mais de 15 mil moedas de cerâmica, mosquetes antigos e pistolas de sinalização para a luz. Não havia sido encontrado, até que alguns meses depois o naufrágio foi descoberto. É um dos poucos navios naufragados que não foi saqueado. O valor do tesouro até agora tem sido objeto de especulação, mas relatórios sobre o frete sugerem que o fundo do oceano tem muito a revelar. São José O galeão São José foi construído em 1696, como parte da frota de prata espanhola. Sua tarefa, então, era trazer tesouros do Novo Mundo para a Espanha. Em junho de 1708, afundou na Batalha de Baru, deixando apenas 11 sobreviventes para trás. Já que o valor do tesouro é estimado em alguns bilhões de euros, instigou inúmeras buscas pelo navio. Após alguns desvios marítimos, os destroços foram encontrados e identificados. De acordo com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, em 2015, no município de Cartagena, é esperada a construção de um museu. A decisão de vender alguns dos artefatos é, entretanto, controversa. Mesmo quem realmente tem o direito de reivindicar os achados não é completamente esclarecido, pois, segundo as diretrizes da Unesco, a Espanha também teria direito. A Colômbia, no entanto, tem seus próprios regulamentos. Possível esqueleto pirata Em Edimburgo, Escócia, na propriedade de uma escola primária, havia o túmulo de um homem que provavelmente é um criminoso, e considerando a proximidade do porto, possivelmente um pirata. Uma vez que foi encontrado no meio de cacos de cerâmica com cerca de 4 mil anos, assumiu-se que pertencesse à idade do bronze, mas a análise de carbono dos ossos datou o homem por volta do século XV. Já que na vizinhança havia três cemitérios antigos, surgiu imediatamente a questão do porquê o esqueleto não estar enterrado lá. Existem duas explicações possíveis para isso. De acordo com John Lawson, porque o túmulo não era muito profundo e o homem estava curvado, poderia se tratar de um assassinato. O assassinato rapidamente colocou sua vítima enterrada nas dunas. Outra explicação plausível seria que o sujeito foi enterrado após ser executado por infringir a lei. Isso explicaria o porquê de alguns ossos menores não terem sido encontrados. O homem ficou por muito tempo pinturado na forca, o que é compatível com as descobertas. Execuções de piratas 49 piratas foram enforcados na execução em massa de 1718. Um deles foi Stead Bonnet, também conhecido como o Pirata dos Cavalheiros. As execuções ocorreram em três etapas, duas das quais ocorreram em White Point, em Charleston. Este era o nome do extremo sul da península em que a cidade foi construída. Na época, este era um local público e parcialmente fortificado, que também era utilizado para avistar todos que entravam no porto. Então, os corpos também podem ser retratados como memoriais. Presumivelmente, alguns dos cadáveres foram mantidos juntos por um longo tempo em um lugar bem invisível. Onde os piratas finalmente foram enterrados, ainda não foi esclarecido. Não há registros que façam referência a uma vala comum em Charleston. Que eles tiveram seu túmulo na amplitude da maré, conforme descrito por David Ramsey, é bastante improvável, pois as ondas mais cedo ou mais tarde devolveriam os corpos. Port Royal, chamada por muitos de a cidade mais perversa e pecaminosa do mundo, já esteve em uma propriedade na costa sudeste da Jamaica. Foi uma das maiores cidades europeias na América, no final do século XVII. Era conhecido por seus habitantes perversos, piratas, prostitutas e ingleses gananciosos. Em 1692, no entanto, um grande terremoto engoliu quase toda a cidade. De acordo com o relato de uma testemunha ocular, durante o terremoto ocorreram ainda violência e roubos. Quando a notícia se espalhou, muitos viram o terremoto como uma espécie de providência divina. Mas o fim da cidade ainda não havia chegado. Só em 1951, a cidade foi completamente destruída por um furacão. Dos anos 1950 a 1990, as investigações arqueológicas foram realizadas debaixo d'água. Muitos artefatos especiais foram trazidos à luz dessa forma, incluindo um relógio de bolso de 1686, que parou bruscamente às 11h43. Devido à integridade e maravilha arqueológica, Port Royal é frequentemente comparado à Pompeia. O que você acha da venda de achados arqueológicos? Ou talvez você tenha uma opinião sobre quem deve ser o proprietário dos achados? Escreva abaixo nos comentários! Dê um like, inscreva-se em nosso canal e nos vemos novamente em breve. Tchau!